O acidente foi no trecho entre Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita, perto da curva conhecida como Curva da Morte. Roberto Jardel Gosman, 25 anos, dirigia esse carro com placas de Santo Antônio, perto das oito horas da noite da terça-feira, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita.